E aí galera do canal, Suave, Alexandre aqui, bora pra mais um vídeo, cara, minha mulher não tá aqui hoje, ela tá trabalhando, mas nos próximos vídeos ela vai estar. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que vocês estão vendo pela capa do vídeo, obviamente, mas que eu nunca tive na minha vida. Depois de 25 anos, eu trabalho desde os 13, eu tenho 12 anos de trabalho e nunca tive um computador, nunca tive um notebook, nunca, entendeu? Sempre ou foi do meu pai, ou foi de alguém que eu peguei emprestado pra usar, entendeu? Até hoje eu usava da minha mulher pra trabalhar, que aqui eu necessito de computador, aqui necessariamente eu necessito de um computador e eu não tinha nenhum computador até agora. Pra quem me segue no Instagram, e eu falo pra vocês, me segue no Instagram, que lá às vezes as coisas aparecem primeiro. E isso daqui apareceu muito mais antes, eu tô com esse computador, eu ia fazer um mês e pouco. Eu tô testando ele. Tem uma série de coisas, o porquê eu comprei esse computador, não foi só por lazer, eu necessitava de trabalho, porque aqui eu necessito de fazer. Sabe o que vocês fazem no Brasil? Que é a sua, como fala, a sua folha de pagamento, que eu esqueci agora em português. Olerite, olerite. Isso, aí no Brasil, você não necessita quem faz olerite pra você, é o patrão, né? É o patrão. E aqui no caso, quem faz o meu, no caso que eu trabalho por conta, entendeu? Essas coisas, eu sou uma empresa e tal, eu necessito de fazer as minhas invoices. Eu preciso marcar minhas coisas, preciso mandar pro patrão lá, não sei o que, preciso de fazer isso. Então, eu necessito de um computador e principalmente quando eu trabalhava no caroche, eu tinha que marcar umas coisas e tal, chata, eu tinha que ficar pegando o computador da minha mulher e falava, porra, não sei o que. E acabei comprando esse computador, mas pra me ajudar no trabalho e lógico, pra lazer. Eu falei, eu não vou comprar um computador simples, assim, que eu podia ter comprado um computador muito mais simples, mas, tipo, ia sair na mesma, porque se eu fosse comprar um computador simples, ia gastar mil, mil dólares, 800 dólares. Não, qual que é mil e duzentos dólares? Mil a mil e duzentos dólares eu ia gastar num computador mais simples. Só que, tipo, que nem, eu sou louco. Eu era louco, né? Agora eu não sou mais. Eu era louco pra jogar GTRP. Cara, eu sempre via, desde quando eu tava no Brasil, três, quatro anos atrás, eu via a turma jogando GTRP. Eu falava, nossa, que louco, cara, eu quero muito jogar. Podia comprar um Playstation 5 aqui. Sabe quanto é o Playstation 5 aqui? Depois eu falo, depois eu falo. Deixa pra outro vídeo. Eu poderia ter comprado, que é muito mais barato, um Playstation 5. Só que, eu só ia conseguir jogar Fifa, PES, sei lá, outros jogos aí que tem legal. Só que, o GTRP, literalmente, tem o GTA Online que você joga também pelo... Online, pelo Playstation 5. Só que não é a mesma coisa, tá ligado? Você precisa de um computador pra jogar o GTRP. E tem que ter placa de vídeo, essas coisas, nananana. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Vou ter que usar o computador pra trabalho e vou usar o computador pra lazer, entendeu? E um computador que eu não vá trocar tão cedo. Um computador que possa me ajudar daqui um, dois, três anos, tá ligado? Até eu poder comprar um de mesa, um melhor. Tem uns computadores, eu fiquei tão indeciso, tão indeciso, tão indeciso. Tinha muito computador, tive que pedir ajuda pra uns três, quatro amigos. Ou um deles que me ajudou muito, 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 foi o Brunão. Porra, Bruno, é nóis, cara. Você me ajudou pra caramba a escolher o computador. Eu sou... Quando eu gosto de... Quero comprar alguma coisa, um carro, uma moto, uma bicicleta, um... Sei lá, um tênis. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver, eu gosto de saber. Pô, tem essa opção, tem aquela opção, tal, tal, tal. E ele me ajudou muito, entendeu? Muito demais, cara. Enchi o saco dele e ele falou, valeu, Bruno. Obrigado, cara. Não sei se você vai assistir esse vídeo, mas valeu, cara. Você me ajudou muito. Ó, vou mostrar o computador pra vocês agora. Vou fazer um flipzinho assim, meio pequenininho assim, tá bom? E já mostro pra vocês as especificações do computador, tá bom? O quanto eu paguei, certinho em dólar. O preço deve estar mostrando aí pra vocês, deve ser em reais. Mas eu vou mostrar em dólar pra vocês. Just like the streetlights, let this turn Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this eye We got this far dark in our heart I'll see danger in ice They know we'll burn down the night Come in just like the sunrise Tô com as especificações aqui Vou falar pra vocês É um ASUS ROG STRIX Não sei G15 É uma placa GTX 1660 Ti Tá bom? Pra quem entende de computador sabe que é boa Eu poderia ter pegado Tinha um MSI Pra quem joga, pra quem entende de computador de notebook Entende que o MSI é os caras que usam Pra renderizar vídeo, essas coisas É um computador muito bom Tinha um, tinha um Que era com a placa 2080 Só que era 2080 Só Eu sei que é boa, entendeu? É de uma geração mais nova Tá ligado? Só que Eu fiquei pensando Se eu não me engano Aquele computador tava 2.100 dólares Se eu não me engano E esse tava 1.800 Aí você fala Pô, por que você não pegou um de 32 gigas Que ele era de 32 gigas E uma placa 2080 Só que pra mim Eu queria RGB, velho Entendeu? Eu fui pela estética O computador já ia me satisfazer em tudo Esse computador já ia Eu ia poder jogar Fazer meu trabalho Tudo, 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 tudo Eu quiser jogar PES, FIFA Eu quiser jogar Fortnite que não jogo Se eu quiser jogar GTA, RP Pesadão, online No meio da cidade Não trava Não faz nada Não acontece nada O computador é zica Entendeu? E se eu comprar a CMC Eu ia falar Pô, tô com um computador foda Só que não tô com aparência Com o estilo que eu quero Eu queria o teclado RGB Eu quero isso daqui, ó Isso daqui Isso daqui é muito louco A hora que acende, velho Tipo, você tá no escuro ali jogando Tá ali fazendo alguma coisa Pô, o teclado Aí a pessoa fala Pô, mas que chato O teclado RGB Você vai ficar Essas cores aí não incomoda Dá pra mim trocar Dá pra mim deixar uma cor só Dá pra mim desligar Tirar a cor Entendeu? Então eu tenho essa função Tá ligado? Eu queria essa função Eu queria Ó, 144 Hz Entendeu? De tela Isso daqui pra quem joga Sabe que o bagulho é bom Entendeu? Pra quem entende de computador 144 Hz pra cima Já é foda Tá ligado? Normalmente você vai comprar Um computador É 60 120 Entendeu? Esse é 144 Hz Tá ligado? Esse computador Eu paguei 1800 Como eu falei pra vocês Aqui 1800 dólares Aí a pessoa fala Nossa, tá meio carinho Cara, sabe quanto é o salário mínimo Aqui? Você tá ligado? Salário mínimo aqui Até pra você estudante Que for vir pra cá Pra qualquer pessoa Que for vir pra cá O salário mínimo aqui Pra quem trabalha 20 horas Gastão Não sei o que É mil 2500 dólares Por mês Cara 2500 dólares Ó, a variante Vamos colocar assim 2300 ou 2600 Esse é o mínimo Você consegue aqui Onde eu tô? Austrália Perf Não se confunda Se pra lá em Sydney É mais difícil conseguir trabalho Ganha-se mais Ganha-se menos Não sei Não tô lá Tá ligado? Mas aqui Esse é o salário mínimo Então com menos de um mês de trabalho Se você for uma pessoa esforçada A trabalhar Você compra um PC desse Aí você vai olhar Porra No Brasil 18 mil reais Um notebook desse Sim Esse notebook É 18 mil reais Você vai olhar assim Vai falar Pô Malboizinho Comprou o computador Cara Aqui o computador Eu gastei 1800 dólares É quando você pegasse 1800 reais E comprasse Um notebook desse Aqui No caso Entendeu? Eu gastei 1800 dólares Entendeu? Vou usar Por muito tempo Eu não queria comprar Eu poderia ter comprado Um notebook Como eu falei Mais baratinho Que eu fosse usar Mais de boa Entendeu? Só que Tipo Eu ia querer trocar Depois Então eu sei Um gasto Então mas só se eu comprar Uma coisa aqui Eu vou gostar Ó Tudo assim De pau Magulho Louco Tá vendo? E pra quem quer saber É esse daqui Ó É o Asus Que eu comprei Tá vendo? Esse ROG Deixa eu virar Aqui pra vocês Ó ROG Strix G15 Tá gente? Pra quem quer saber É esse daqui Esse computador Comprei Tá aí Vou fazer Tô pensando em fazer Live de GTA RP Não sei se vai Não sei se vai dar certo Aqui no canal Ou não Mas tô pensando Em fazer uma live Tá ligado? Então é isso aí Ó O computador A traseira do computador Aqui Chutei a cadeira É da hora O computador é leve Dois intercooler Muito louco Refrigera muito bem E Não é só isso Tá? O vídeo Vai continuar Depois Vou fazer O vídeo Mostrando O meu setup Gamer Nossa Nossa O vídeo Vai ficar Cara Se você saber Eu vou Primeiro Eu tenho mais um vídeo Pra fazer antes Que é um vídeo Mostrando Mais uns Upgrades Que eu fiz Aqui No meu No meu Notebook Eu quero mostrar Umas coisinhas Que eu comprei Que eu tenho certeza Eu vou pesquisar Porque eu não pesquisei O valor no Brasil Mas eu tenho certeza Que essas coisas No Brasil É muito Muito cara E eu comprei Um kit Que Que deixa Meu setup Muito louco E principalmente Eu ganhei Um presente Da minha mulher Que eu vou Não sei se eu faço No mesmo vídeo Ou eu faço Separado Que no Brasil É também Muito caro Essa coisa Custa quase 2 mil reais E aqui custou 200 dólares 200 Tá ligado Tinha mais barato Tinha Mas essa É a última Que saiu E eu vou mostrar Pra vocês Nos próximos vídeos Tá bom Pra quem me acompanhou Quiser saber Mais alguma coisa Sobre Sobre o computador Vou tentar Deixar as especificações Pra vocês aí A marca Tudo Tudo na descrição Do vídeo Pra quem quiser Comprar um computador Com o computador desse Quem for de fora Quem for do Brasil Tiver condições Consegue Tá ligado Não tô falando Que ninguém é capaz Se você Eu tivesse no Brasil Gostasse com o computador desse Eu comprava parcelado Eu quero que se lasque Entendeu Pô Eu comprei uma moto Porque não posso Porque não posso comprar um computador Pra trabalhar Tem muita gente Que compra esse computador Aqui Pra fazer aquele negócio De engenharia Sabe Não sei o nome do programa Que você faz Os projetos da casa Tal Muita gente compra Esse notebook Não é por ostentação Não é por ostentação Que não sei o que lá Não cara O cara compra esse notebook Aqui Porque ele sabe Que ele pode usar Pra trabalho E pra lazer Ao mesmo tempo Entendeu Então Às vezes Você tá num lugar Que me favoreceu Eu tô aqui na Austrália Me favoreceu A comprar esse computador Se tivesse no Brasil Eu nunca queria comprar Tá ligado Porque eu nunca ia ter condições disso E aqui mesmo Eu ganhando pouco Com salário mínimo Um estudante Eu sou Desculpa falar a palavra Eu sou um bosta De um estudante Consegui comprar isso aqui Imagina se um dia Deus Falar Você vai virar cidadão Meu filho Entendeu Aí vai se comprar Um Alienware 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 De 300 Hertz De tela 300 Hertz De tela Não lembro quantos gigas De RAM Não sei Eu sei que tem Eu acho que era Do 1 1 giga Não 1 tera 2 tera De SSD Sei lá O bagulho Era Ó É o computador É o computador Mais foda do mundo Tá ligado Custa uns 50 mil No Brasil E aqui custa apenas 6 mil 6 mil 6 mil Você não compra Tipo Um computador Bom aí no Brasil Tá ligado Você não compra Você não paga Nenhum iPhone Com 6 mil Aqui com 6 mil dólares Você compra O melhor Notebook Do mundo Tá ligado Eu sei que Nos Estados Unidos É um pouco mais barato Só que Nos Estados Unidos Você ganha menos Aqui a gente ganha mais Então fica a mesma coisa Tá ligado A mesma coisa Entendeu Então Esse é o vídeo Que eu queria falar Pra vocês Do meu novo Notebook Mostrei tudo Que eu queria mostrar Alguém quiser saber Mais alguma coisa Me manda nos comentários Vai sair mais vídeos Agora Já vou terminar esse Já vou fazer outro E vou fazer outro Beleza E já vou deixar tudo Prontinho pra vocês Pra mandar na semana Porque eu quero fazer live Quero fazer Ao mesmo tempo Os vídeos aqui Pra vocês Mas Vou ver se eu consigo Fazer live Só mais final de semana E Se der tudo certo Vou tentar fazer live De GTRP Pra vocês Tem meus amigos já Do jogo De vários lugares Do Brasil E do Do mundo aqui Que joga com a gente Então Vai ser muito legal Tá ligado E É isso Não tem mais o que falar Já falei tudo Já falei até demais Tá ligado Então Bora Próximo vídeo Quem quiser me acompanhar Me acompanha Que o próximo vídeo Vai ser dos presentinhos Que eu comprei Com meu computador Beleza É nóis Valeu Fui Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo